Hoje é segunda-feira, estamos em Conceição do Mato Dentro, hoje aqui a gente faz a entrega dos kits, então os atletas já estão pegando seus kits, a prova que começa amanhã, largada às 11 horas da manhã. A arena está pronta, hoje os atletas já estão fazendo o reconhecimento da pista, então o produto está tudo demarcado, é importante, é sugerido que faça o reconhecimento, é uma trilha que é 90% de single track, tem alguns fechos técnicos, então quem consegue reconhecer e visualizar hoje já tem vantagem amanhã. E os principais serviços também já estão servindo, funcionando, por exemplo, o serviço aqui do Santander, servindo um cafezinho para nós, a Shimano já está aí, o pessoal da massagem está aí, a equipe médica está aí, o bike park está aí, enfim, a arena já está pronta para receber os atletas hoje. Sensacional, a gente é privilegiado. para poder estar aqui hoje, o projeto está realmente feito por profissionais, a galera soube colocar a gente para se divertir, flow é o que mais a gente consegue perceber nessas pistas e, porra, sensacional mesmo. Valeu! So many things I never learned with my eyes close, too busy with the schemes on the telling of my dreams on the rail, but I grind like my life's on the line, hella wire, so far through with the light sticks, we open up when the light flicks, on sight yellow casseroles, everything around, hunting for the bow, yeah, we already did a recon of the prologue and it really looks beautiful, technical, but yeah, great! Tchau! 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 Tchau!